Olha, em Gravataí a polícia investiga homens que ameaçam de morte as companheiras. O agressor que descumpriu ordem judicial de se manter longe da mulher, foi preso por porte legal de arma. O objetivo da polícia é evitar o feminicídio. José Arteimo, de 43 anos, não aceitou o fim do relacionamento e passou a ameaçar a ex-companheira. A gente se xingava, mas não chegar de ameaçar e ir atrás dela, não queria atirar nela. As discussões aconteciam pelo telefone, após a mulher sair de casa em Gravataí, região metropolitana de Porto Alegre. Em outubro do ano passado, José Arteimo ameaçou familiares da ex-companheira e apontou uma arma na cabeça do próprio filho. Tudo para descobrir o paradeiro da ex-mulher. Ele também descumpriu uma medida protetiva ao tentar se aproximar dela. Ele ligou, ainda atrás da ex-companheira, ligou, dizendo que se ela não fosse encontrada por ele, ele ia matar a irmã dela e outros familiares. Então há testemunhas desse fato, embora ele negue. Na manhã desta quarta-feira, a polícia encontrou uma espingarda e munição de uso restrito na casa do suspeito. Outros oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos na cidade. Na delegacia de Gravataí, são cerca de 300 denúncias por mês, uma média de 10 casos por dia. Inclusive, em todos os casos dos mandados, as ameaças foram com o uso de arma de fogo, como foi falado, com o envio de fotos de arma, dando a entender que a vida da mulher vai ser ceifada. Então, para evitar e para prevenir de que essas lesões corporais e ameaças se tornem um feminicídio, a gente já está atuando nessa parte.